E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho, com o método RISO de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo, para fazer parte do método RISO de aprendizagem. Que a gente marque a alternativa que tenha ocorrido um desvio quanto às normas de concordância. Nós já sabemos que quando o examinador fala concordância, ele está querendo saber se o verbo teria de ficar no singular ou no plural. Para isso, a gente vai ter de encontrar o sujeito. Mas não é qualquer palavra. A gente vai ter de encontrar o núcleo do sujeito, porque a estrutura base da língua portuguesa, eu sei que você sabe, eu nem preciso dizer, é sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial aparece no final, quando a gente coloca na ordem direta. E aí, pessoal, o verbo, que é exatamente a parte da concordância, ele vai concordar com o sujeito. Mas eu vou repetir, não é com qualquer palavra, vai ter de concordar com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito é substantivo, ou qualquer palavra substantivada, mas o núcleo nunca na vida tem preposição. Tudo bem? Então, o núcleo nunca na vida tem preposição. Perfeito? Então, qual é a lógica? O verbo concordar com o termo não preposicionado. Joia? Então, vamos pra lá. A gente tem metade dos habitantes do planeta já vive sob risco climático. Então, vamos. Aí temos o seguinte, ó, aqui a gente já olhou pro verbo, e pra ele eu vou perguntar, quem é que vive sob o risco climático? Diga pra mim, por favor, metade dos habitantes do planeta. Isso tudo aqui é o sintagma do sujeito, tudo bem? É a caixinha do sujeito. E aí me conta, o núcleo do sujeito poderia ser, você aqui vai me dizer, o núcleo do sujeito poderia ser planeta? Pode não. Porque do, nós já sabemos que é a preposição de, mas o artigo o é preposicionado, então não é o núcleo. O núcleo do sujeito pode ser habitantes? Pode não. O núcleo do sujeito é exatamente metade. Então, metade, já o quê? Fala pra mim, pessoal. Já vive. Beleza? Agora, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Qual é a regra? Qual é a lógica? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá, professora, quem é o núcleo do sujeito? Acabei de dizer. Substantivo, ou qualquer palavra substantivada, só que não tem preposição. Muito bem. Isso quer dizer, então, que se você quiser escrever de maneira correta, tá produzindo texto pra prova de concurso público, pra vida, pro WhatsApp, pra qualquer situação, se você quiser sempre escrever de maneira correta, você vai concordar, fazer com que o verbo se ajuste a termo não preposicionado. Ok. Mas nós temos três particularidades. Me conta quem é que lembra? Temos três particularidades. Conta aí pra mim. Isso mesmo. Quando a gente tem o sujeito percentual, partitivo, ou coletivo. Quando o núcleo do sujeito for percentual, partitivo, ou coletivo, o verbo pode concordar com o núcleo ou com o termo preposicionado que o acompanha. Nós já vamos exemplificar que é exatamente o que cobra nessa questão. Tudo bem? Então volta pra cá. Tá vendo o sol? Tô te falando que o método RISO resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. A minha pergunta é, corre o risco disso aqui tá errado? Não. Por que não? Porque tá concordando com o núcleo metade. Tudo bem? Se tá concordando com o núcleo, é uma palavra no singular, então o verbo no singular. Agora, já vou colocar a particularidade. Aguenta aí. Metade dos habitantes do planeta, letra B, já vivem sob risco climático. Então vamos de novo, o verbo no plural. Quem é que vivem sob o risco? Vamos lá, metade dos habitantes do planeta. Vocês estão vendo o que eu acabei de destacar? Eu falei, gente, o que tem preposição não pode ser núcleo. Quem é que continua sendo núcleo? Sem dúvida. A palavra metade. Tudo bem? Então aqui a gente tem que a metade é o núcleo. Mas peraí, a metade é tudo ou é uma parte? É uma parte. Se é uma parte, então a gente entende como sujeito partitivo. Beleza? Partitivo. Então o verbo pode concordar com metade, ok, que é núcleo, mas também poderia concordar com habitantes, que é o termo preposicionado. Então é possível falar, vou apagar e vou apontar de novo, olha só. É possível falar que metade dos habitantes vive concordando com metade ou vivem concordando com habitantes. Agora volta para mim, olha para cá. Professora, se eu falo que metade dos habitantes vivem, então quer dizer que agora habitantes vai ser núcleo? Nunca na vida. O núcleo continua sendo metade, só que a gente tem as três particularidades. Quando o núcleo for percentual, partitivo ou coletivo, concordar com o núcleo é a regra. Qual é a novidade? Concordar com quem não é núcleo, concordar com o termo preposicionado. Amém? Então a letra B é uma alternativa correta? É uma alternativa correta. E um detalhe, a ideia não muda, tudo bem? A ideia não muda de jeito nenhum. Percentual, partitivo e coletivo. Letra C. 50% da população mundial já vive sob risco climático. Então vamos marcar o verbo. Quem é que vive? 50% da população. Então, 50% da população mundial. O núcleo do sujeito, de novo, poderia ser população? Pode não, porque tem preposição. Você vai de novo me dizer quem é o núcleo. 50%? Metade é o partitivo. Agora, 50% é claro que é o sujeito percentual. Então, se o sujeito é percentual, partitivo ou coletivo, pode concordar com o núcleo? Só a vida toda. Mas também pode concordar com o termo preposicionado. Então, 50% da população vive. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Mas preciso repetir. Professor, então isso quer dizer que população vai ser o núcleo do sujeito? Não, o núcleo do sujeito é 50%. Só que pode concordar com quem não é núcleo nesses três casos, tudo bem? Então, percentual, partitivo ou coletivo. Ok. Agora, letra D. 50% dos habitantes já vive sob risco climático. 50% dos habitantes do planeta já vive. Olha, olha, olha. 50% dos habitantes do planeta. Pessoal, eu já disse que o núcleo é 50%. Eu já disse que habitantes não pode ser núcleo, o planeta não pode ser núcleo. Tudo bem? Agora, o que eu quero que vocês observem? O núcleo está no plural e o termo que acompanha também está no plural. Então, se eu tenho 50% plural e habitantes também no plural, esse verbo no singular está certo ou está errado? Está errado, ele quer aquele que tenha desvio. Professora, mas não pode acompanhar, não pode concordar com a palavra planeta? Pode não, de jeito nenhum. Por que não? Olha pra mim. É o termo que está preso ao núcleo. É 50... Não é 50% do planeta. É 50% dos habitantes. Então, não tem como concordar com o planeta. Vai concordar com quem está vinculado ao núcleo do sujeito. Tudo bem? Então, a alternativa em que há desvio é a letra D, beleza? Na letra E, tem o que eu acabei de destacar. Vocês estão vendo que nós temos o vivem, plural. 50% é o núcleo que está no plural. E habitantes, que é o termo com que também poderia concordar, está no plural. Então, aqui eu tenho 50% dos habitantes do planeta. Vou repetir para fazer lavagem cerebral. 50% é o núcleo. Poderia também concordar com habitantes. Mas, se aqui é plural e aqui é plural, então só pode plural. Perfeito? Gente, fácil ou muito fácil? Me conta. Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado. Vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então, não vá embora de jeito nenhum. Sem ter dado like. Sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo. Com o método RISE de aprendizagem. Eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.